Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. Estamos ao vivo agora no Facebook, no YouTube, com a mesma tela. Quem participar tanto pelo YouTube ou pelo Facebook vai conseguir fazer suas perguntas e eu vou conseguir colocar a sua pergunta aqui na tela. Estamos ao vivo também aqui pelo Instagram. Eu sempre coloco o Instagram aqui porque eu sei que tem as pessoas que estão na correria, está na rua, quer ver um pedacinho, não vai dar para participar da live, mas quer participar aqui, quer ficar por aqui. Eu estou colocando eles para assistir ele ali, ver a tela. Porém, hoje vai ter um diálogo. Eu vou entrevistar aqui o Diógenes Costa, que é o nosso convidado especial de hoje, que ele é do canal Agesp. É um canal aí que vem trazendo uma proposta diferente para a área de segurança privada e logo, logo, logo eu vou falar mais sobre isso. Então, como vai ter um diálogo, eu estou de fone, então o pessoal do Instagram vai ficar prejudicado em ouvir apenas o meu áudio. Não vai conseguir ver o áudio do Diógenes, mas vai conseguir ver as perguntas. Quando eu falar, eles vão conseguir escutar também. Mas, lembrando que nós estamos ao vivo com a mesma tela onde você pode fazer as suas perguntas no YouTube e no Facebook. Beleza? Então, você que está entrando no nosso chatzinho aí, já pega o link dessa live aí, participa do nosso chat aí, me fala aí, você está me ouvindo? Me escuta bem? Coloque seu comentário aí no nosso chat aí, para a gente poder dar sequência aqui. Eu vou passar para vocês agora o link da nossa live para você poder divulgar nas suas redes sociais. Então, por favor, pegue o link desse vídeo e compartilhe nas redes sociais, ok? Bem, o YouTube não permitiu mandar o próprio link dele. Está de sacanagem, né? Vamos lá, vou tentar de novo. O YouTube não permitiu. Deixa eu pegar o link aqui que eu tenho. Parece que vai cair aqui na... Voltamos para o Instagram. Legal esse. Galera, comenta aí se está ouvindo bem. O som está bom. Esse YouTube permite agora eu mandar o link. Foi. Pessoal, pegue esse link aí, compartilhe nas redes sociais, dê o seu joinha para a nossa live já começar bombando. Para entrar o máximo de gente, de pessoas possíveis aqui, para a gente poder fazer a nossa live, beleza? Bem, como eu disse, hoje nosso convidado especial é o Diógenes Costa do canal A Gésper. Um canal novo, mas com uma proposta super diferente de tudo que tem por aí já na área de segurança privada. Me chamou a atenção desde o começo, quando ele começou, né? Eu me chamou a atenção, eu vi ali os primeiros vídeos e falei, cara, esse cara é bom. E já fiz amizade com ele, hoje ele é parceiro nosso. E hoje a gente vai entrevistar aqui, você vai ter a oportunidade de saber um pouco mais da história do Diógenes. Pessoal, como é que está o áudio aí? Vocês me escutam bem? Ninguém comentou aqui ainda sobre o áudio? Eu acredito que está bom, né? Porque quando está ruim, todo mundo reclama. Mas vamos dar sequência aqui. Bem, lembrando que nossas lives, nosso encontro toda terça e toda terça e quinta, tá? Ontem eu não pude fazer a live, eu avisei que toda vez que eu precisar, não poder dar a live na quinta ou na terça, eu vou avisar e a gente troca o dia. Mas na terça-feira será o Papo QAP, onde eu vou estar entrevistando alguém ou falando de algum assunto e contando com a participação de vocês, tá? E se você já tiver alguma pergunta, pode colocar na tela aí, que logo, logo eu e o Diógenes vamos estar respondendo as perguntas aí. Tanto perguntas sobre o Diógenes, o canal dele, ou perguntas da área de segurança privada também, que o Diógenes tem ajudado muito no canal dele, dando dicas aí para quem quer começar, para quem quer crescer na área de segurança privada. A gente vai estar junto aqui respondendo a vocês, beleza? Pessoal, hoje, como eu disse, é o Papo QAP, amanhã, quinta-feira, nós temos a volta do Vigilante Privadas Notícias, né? Segurança Privada Notícias, perdão, SPN. É isso aí, vai estar de volta o nosso Segurança Privada Notícias, onde eu vou pegar as notícias que, no decorrer da semana, chamou mais atenção, né? O que foi notícia na área de segurança privada e amanhã é a nossa reestreia aqui, vai ser ao vivo. Antes eu fazia gravado, pegava uma coisa ou outra, mas no final também a gente vai responder perguntas, tirar suas dúvidas e continuar o nosso trabalho aqui, beleza? Quero chamar aqui com você o nosso amigo Diógenes Costa. Boa tarde, Diógenes. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos aí do canal Vigilante QAP. Para quem não me conhece, sou o Diógenes Costa, do canal Agesto, Segurança Privada. É um motivo muito especial poder estar aqui. É uma honra, tá, Ediland? É você abrir esse espaço aí, né? Por você também ter a paciência que você teve aí, para que essa live acontecesse. Eu já imaginaria, imaginaria um dia estar com você numa live dessa. Então, pode ter certeza que, para mim, é uma grande honra poder estar participando aqui desse quadro. Papo QAP aqui com você e com todos os inscritos aí do seu canal, tá? Show de bola. O Diógenes, como eu disse, ele tem um canal na área de segurança privada. Temos vários canais na área de segurança privada. Quase todos falam a mesma linguagem, mas o Diógenes, o canal dele tem uma proposta diferente. Diógenes, você apresenta aí. Quem é o Diógenes Costa? Você é, afinal de contas, irmão do Diógenes Costa, ou você é cunhado do Robson? Se apresenta aí para nós, meu camarada. Então é isso aí, pessoal. Para quem não me conhece, como eu disse, eu sou o Diógenes Costa. Não tem nada a ver aqui com o Diógenes Costa. Não tem nada a ver com o Robson aqui também. Isso é só uma ligação que a gente tem no nosso canal, com os nossos parceiros aí. E, cara, eu sou vigilante desde o ano de 2012, né? O qual eu ingressei nessa categoria. Na época aí os planos eram totalmente diferentes. Não era ingressar na categoria de segurança privada. Na época eu almejava um concurso público, né? Mas aí, por via das dúvidas aí, de acordo com o que foi acontecendo com a minha vida, eu acabei caindo na segurança privada. E eu lembro que o meu primeiro dia de curso ali de vigilante, né? Na escola de formação, a qual eu fiz aqui em Goiânia. Eu pensava, cara, isso aqui não vai ser para mim. Eu não vou vingar nessa categoria. Eu não vou vingar nessa profissão. Porque eu tinha um pensamento contrário do que realmente é. E aí eu fiz o curso. Em breve, consegui emprego, né? Consegui trabalho. E conforme foi passando ali, criou-se uma paixão por essa profissão. Criou-se um apreço muito grande. E aí eu vi que com três meses, quatro meses ali, quando eu consegui o meu contrato vitalício com a empresa, eu pensei, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso aqui. E daí para frente começou uma nova jornada, né? Na segurança privada, onde eu vim me especializando, onde eu vim me dedicando, destacando na empresa a qual eu trabalhava, conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades. E cada dia que passava, vinha essa paixão pela categoria, vinha esse amor de fato, de fato, né? Pela farda e o compromisso ali de prestar um bom serviço. E dali para frente só foi alegria, cara. Eu tive bastante conquista na área de segurança privada, na empresa a qual eu trabalhava. Sou muito grato, né? Pelas oportunidades que tive, pelas amizades que fiz também. E daí surgiu essa história de mim estar na categoria, né? E até hoje a gente está aí, cara, na categoria, né? Não desliguei dela de forma alguma e vou estar nela aí, cara, há quanto tempo eu preciso. É isso aí. Show de bola. E me diz aí, ô Diorges, como é que nasceu essa ideia de criar um canal, cara? Como é que você veio parar aqui criando um canal? Eu vi que você edita muito bem, né? Eu gosto das suas edições, você... Como é que nasceu, cara? Como é que surgiu isso? Você já editava vídeos, você fazia outras coisas e você caiu de paraquedas aqui? Como que nasceu essa ideia do canal A GESP? Ediland, esse canal, cara, aconteceu de forma totalmente fora de planos. Não era planos meu de ter um canal de segurança privada. Com relação às edições, eu já editava, né? Vídeos para um outro canal que eu tinha também antes de ter o A GESP, que era um canal de humor, e ali eu publicava vários vídeos, paródias, e ali começou o trabalho com a edição. Só que de acordo com o tempo que foi passando, eu fui vendo que aquele canal, cara, eu não me sentia tão à vontade. Eu sentia uma cobrança muito grande de ser alegre, sempre, né? De estar sempre contagiando as pessoas com os meus vídeos, independente da situação que eu estava. O povo só queria vídeo. Não, posta vídeo, posta vídeo, posta vídeo. E eu pensei, poxa, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Eu não estou sentindo à vontade com isso. Então, eu vou abrir mão desse canal. E foi quando eu abri mão do meu primeiro canal, que eu tinha chamado Mundo Vlogs. E aí, de acordo com o tempo que foi passando, né? Eu fui, como eu disse, que eu tinha ingressado na categoria de segurança privada. Aconteceu algum fato, assim, que foi triste para mim, mas até então serviu de um grande aprendizado para a minha vida, que foi uma mutação que eu tive, né? De saúde, que foi um problema de visão, a qual eu ficado, ficado. E aí, eu tive que abandonar a categoria de segurança privada. Eu tive que dar baixa no meu emprego. Eu tive que depender de benefício do NSS, porque não dava mais para mim continuar trabalhando. Só que, cara, eu me sentia muito, sabe, em chegar em casa e ver o coturno, né, ali parado, ver o meu colete ali no guarda-roupa, sem poder fazer nada. E eu pensava, meu Deus, eu gosto tanto disso, cara. E eu tive que abandonar a categoria, eu tive que abandonar o que realmente eu gostava de fazer. E durante muito tempo, eu ficava com essa pergunta. O porquê que isso está acontecendo comigo, né? O porquê que eu estou sendo obrigado a passar por isso, sendo que eu amava tanto essa categoria, eu amava tanto o meu emprego, o que eu fazia. Só que, de acordo com o que o tempo foi passando, Edilão, eu fui vendo que eu poderia fazer algo ainda, para mim não desligar da categoria. Eu poderia estar ao meio, né, fazendo ali o que eu gostava. E aí essa pergunta mudou, cara. Saiu do porquê que isso está acontecendo comigo, do que eu vou fazer daqui para frente, para poder agregar, para poder estar junto, né, estar no meio aí dos vigilantes, estar no meio da categoria. E aí que surgiu a ideia de fazer o canal. Só que, de início, eu pensei, eu não vou criar o canal, por ter essa veia mais humorística, eu pensava assim, o povo vai me criticar, vai lascar o bambu em mim, vão falar que o posicionamento não seria isso, eu teria que ser algo sério, né, teria que ser algo padronizado. E aí eu pensei, cara, eu vou deixar isso mais para frente. Só que o tempo foi passando, Edilão, e aí eu lembro que eu recebi um convite de fazer um evento, dali eu montei uma equipe, surgiu o nome Agespe, que não tinha nada a ver com o canal, que começou sendo uma agência de segurança privada, a qual eu prestava, né, serviços ali, particular para alguns eventos que tinha aqui próximo, aqui de onde eu moro. E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer algo a mais, eu não posso ficar preso a isso aqui. E aí foi onde surgiu a ideia do canal. E aí eu pensei, poxa, eu vou começar a fazer um vídeo, eu vou soltar e vou ver o que a galera vai falar. Eu soltei o primeiro vídeo lá. E aí eu vi que teve um feedback bacana, né, com certeza também vieram as críticas no primeiro vídeo. É tanto, Edilão, que o primeiro vídeo do meu canal eu excluí por causa disso. Eu não deixei. O primeiro vídeo do canal Agespe, ele foi excluído justamente por causa das críticas. Eu pensei, poxa, eu vou começar a vir aqui com humor, o pessoal não vai gostar, né, porque quer algo padronizado, que quer algo mais sério, e eu estou vendo que essa proposta é totalmente diferente. Só que aí, Edilão, como a gente produz vídeos para o YouTube, a gente sabe que a gente não consegue agradar ninguém. Você fazendo de um jeito, o povo vai reclamar, você pode fazer o melhor vídeo, sempre vai ter alguém para questionar, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. E aí eu pensei, ah, você quer saber? Eu vou começar a fazer o vídeo da maneira que eu sou, da maneira que eu nasci para ser, e sem mudar o meu jeito, e vai ser desse jeito. E daí surgiu, cara, o canal Agesto, e aí logo você me conheceu, o Ulisses também, e foi me dando esse retorno. Vocês foram o feedback que eu precisava, Edilão, para continuar com o canal. Vocês foram as pessoas que, de fato, somaram para tudo isso acontecer, porque eu tenho certeza, e mesmo sabendo que eu não poderia agradar a todo mundo, eu achava que esse canal não ia vingar, ele não ia para frente. Mas quando eu tive o seu feedback, o do Ulisses, de pessoas aí também, como Nogueira Júnior, entre outros, eu vi o de não continuar. E foi aí que eu continuei com os vídeos, e está aí o canal Agesto. Graças a Deus o pessoal tem aceitado a proposta aí, de vir com essa ideia aí humorística, trazendo informação aí, agregada ao conhecimento, independente de qualquer coisa. E a gente está aí, meu irmão, produzindo conteúdo, né, para essa categoria aí, e a gente tem um apreço muito grande. É, cara, não tem jeito, o pessoal sempre critica, né, não adianta, a gente quer fugir das críticas, mas nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo. Cara, a pessoa que me critica, hoje eu acho que já estou mais casca dura com isso aí, casca grossa, já apanhei bastante, e eu não estou nem aí, cara, porque o meu canal é aberto, eu tenho o meu primeiro vídeo até hoje, não deletei ele, que é legal você olhar o seu progresso, né, você lá atrás, tudo quadrado, sem saber como falar, né, mas querendo ali entregar um conteúdo, gaguejando, querendo, o meu, você tem ideia, o meu primeiro vídeo não teve corte, eu não sabia editar, eu falei, não posso errar, meu irmão, vai aqui, e depois eu fui descobrir que estava para cortar, eu falei, caraca, não vou precisar gravar 30 vezes um negócio só, então assim, e hoje a gente faz live aqui ao vivo, né, se errar, errou, se deu certo, deu, mas é a maturidade, então assim, outro dia o cara estava reclamando que eu ofereço produto para vender, o cara vai, assiste a Globo, lá oferece cachaça, cerveja, um monte de coisa, né, na cara, todos os produtos, o cara fica ali um tempão vendo propaganda, o cara não reclama, aí o cara vem aqui, tem uma pessoa que tem um emprego, que tem um trabalho, né, que você larga o seu trabalho, seus afazeres, dona Maria pediu para você fazer um negócio, você, peraí que eu tenho que fazer um material aqui para o meu canal, aí de repente você, pô, preciso monetizar para comprar uma câmera melhor, né, comprar um microfone, isso aqui é caro para caramba, câmera, microfone, caro, aí vem um abençoado, é, está oferecendo o curso, quer vender, enfim, tem que pagar as contas, né, na Globo, lá no SBT, eles não reclamam, então cara, não estou nem aí, se quiser reclamar, reclama, se quiser assistir, assiste, mas eu lembro que, eu mandei o vídeo por isso, eu vi e falei assim, cara, olha isso aqui, cara, esse material é muito bom, cara, esse cara tem futuro, eu vou falar mais, eu falei com ele, esse canal vai passar o nosso rapidamente, eu não fico triste com isso, porque eu sei que, as pessoas estão nas redes sociais, para se divertir, cara, para ver um vídeo engraçado, então essas coisas tendem a ir mais longe, não há mal nenhum contra isso, ô Lucas, liga para o Matheus aí, que está me ligando aqui, não tem problema nenhum contra isso. Uma coisa assim que eu acho engraçada, porque é o seguinte, a gente que está fazendo o vídeo, cara, a gente está dando a cara a tapa, e a gente está ali compartilhando os nossos conhecimentos com a pessoa, a pessoa de qualquer forma, ela está aprendendo, independente se o vídeo é um vídeo mais sério, um vídeo que entrega mais ali, um conteúdo mais padronizado, cara, a pessoa está recebendo conteúdo de graça, a pessoa está tendo acesso a informação, que muita gente não tem, e aí não tem um porquê, cara, de ficar questionando, até porque a questão dos cursos, é uma alerta para a pessoa se desligar do padrão, cara, se desligar daquilo que a maioria está fazendo, não é algo ruim para ela, ela tem que entender, poxa, ainda bem que tem um Ediland aqui, que oferece os cursos para mim, ainda bem que hoje eu tenho a condição, de fazer cursos online, cara, o meu tio que é vigilante, eu tenho um tio que é vigilante desde 2000, e lá vai Pedrada, ele falava para mim assim, cara, hoje está tão fácil, antigamente na época, não era assim, quem dera assim na minha época, tivesse cursos online para poder fazer, na época era tudo na raça, no presencial, e se na época eu tivesse essa oportunidade, cara, esses dias eu estava brincando com ele, eu falei assim, olha o tanto de currículo, o tanto de certificado que eu tenho aqui, você só tem o seu de formação, eu falei, mas é lógico, você faz um monte online, e você não levanta nem a bunda da cadeira, para você fazer o seu curso, na minha época eu não tinha isso, então isso aí é uma visão, que a gente tem que ter de algo bom, Ediland, a gente tem que parar, parar de questionar, de um canal, de poder estar oferecendo, não é ali, não está oferecendo um produto, um gasto para você comprar, e sim a oportunidade de você investir em você, no seu conhecimento, que de fato aí, é a sua capacitação, eu encaro, o nosso canal, essa como uma função social, me alegra muito, quando eu vejo um comentário, de alguém falando, que através das minhas dicas, o cara conseguiu um emprego, que através dos meus cursos, ele conseguiu um emprego, teve um, eu esqueci o nome dele agora, para falar, eu não quero errar, ele participou das lives, na semana passada, que eu fiz a semana toda de live, ele me falou, cara, que ele fez o curso de vigilante, o curso dele venceu, e ele nunca conseguiu ser chamado, nem para uma entrevista, e depois que ele falou assim, não cara, eu não vou desistir, ele me conheceu, através do canal, ele renovou, o curso dele, e, fez os meus cursos, cara, diz ele, que chamava ele toda hora, para fazer entrevista, e aí, ele está com dois empregos hoje, e continua empresas ligando para ele, para ele poder, trabalhar, fazer entrevista, ou sim, nós cumprimos o nosso papel social, eu já tentei de tudo aqui no canal, já tentei, parcerias com escolas, de formação, com empresas, que fornecem, tipo de material, já tentei algum tipo de patrocínio, cara, infelizmente, a nossa área de segurança privada, é muito abandonada, as pessoas, não conseguem, não conseguem ajudar essa área, acho que, todo mundo, cada um, não sou cada um, entendeu, ninguém quer ajudar ninguém, e a gente fica nessa situação, mas eu quero que você, explica para mim, Diódia, nessa parte cômica, ela foi planejada, ou aconteceu, o Diógenes brincalhão, falou mais alto, ou queria saber mesmo, queria mesmo, que fosse engraçado, você já queria começar o canal, engraçado, ou você, tentou ser sério, mas a ver artística, falou mais alto? Foi isso que aconteceu, Diódia, aí, como eu estava dizendo para você, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a ter essa ideia, de querer ter canal, eu pensei, cara, eu preciso de aparecer padrão, né, eu tenho que ser um cara, que vai, né, mostrar ali, o que eu entendo, e tal, e, então, eu não posso brincar, eu tenho que largar esse lado, meu zoeiro, um pouco para o lado, e deixar para lá, eu não posso, é, continuar desse jeito, e aí, cara, quando surgiu o primeiro vídeo, esse Robson, que tem lá, no quadro, ele realmente, ele existe, ele, inclusive, eu tinha feito o convite para ele, para poder participar de um vídeo, cara, o Robson é exatamente aqui lá, se você chega, nele, e fala assim, poxa, olha esse vídeo aqui, ele sempre arruma uma solução para tudo, né, ele tem aquela mania de sempre falar em código, se ele vem aqui em casa, ele pergunta, o QRS está pronto, como é que é, ele é desse jeito, então, ele realmente existe, não foi ali um personagem também que surgiu, inclusive, eu fiz o convite para ele participar do canal, ele não quis, e lá, você vai me zoar, porque você é zoeiro, né, então, você vai fazer graça, então, eu não vou participar não, então, faz seus vídeos lá, e eu dou permissão para você usar o personagem, mas está de boa, e aí, cara, quando eu comecei a usar esse personagem, eu pensei, poxa, cara, pode ser algo diferente, né, pode ser algo mais intuitivo, por mais que eu não esteja aqui para poder agradar as pessoas, eu, a atenção principal é fazer um bom conteúdo, cara, independente se ele vai ser bom para alguma pessoa, para alguém ou ruim, né, para alguma determinada quantidade de pessoas, e aí, quando eu lancei o primeiro vídeo, eu pensei, não, cara, eu preciso de ser eu mesmo, eu não preciso de ficar querendo mudar o meu jeito, para poder agradar as pessoas, então, eu vou ser eu mesmo nesse canal, de acordo com o feedback do pessoal, se a for ruim ou bom, eu vou continuar fazendo essa pegada, porque eu acho que, esse é um grande aprendizado, né, a gente não precisa, a gente não precisa de mudar para agradar ninguém, cara, você não precisa de mudar para você poder agradar o seu supervisor, você não precisa de mudar o seu jeito para você poder agradar a empresa, o cliente, você agrada de outras formas, né, a empresa, por exemplo, ela não precisa de um puxa saco, a empresa, ela não precisa de um cara que fica batendo sorriso para ela toda hora, ela quer uma pessoa que, de fato, presta ali um bom serviço, né, cara, que dá, de fato, uma boa sensação de segurança, e que não precisa ali de ficar com aquele negócio, eu preciso de mudar para agradar o cliente, eu preciso mudar o meu jeito para poder agradar a empresa, e aí foi com essa visão de que eu não precisava, né, mudar o meu jeito, que sempre fui assim, cara, desde a época que eu ingressei na categoria também, nas empresas que eu trabalhei, sempre eu fui, nunca mudei para agradar ninguém, eu pensei, poxa, se eu nunca fiz isso para agradar ninguém, por que que eu vou mudar o meu jeito para fazer o canal? Então eu vou continuar do jeito que eu sou mesmo, né, na zoeira, vou brincar, eu gosto muito do feito, eu tenho certeza, Ediland, que quando você edita um vídeo, você sente satisfação em ver o vídeo editado, você sente, poxa, né, você sente prazer no feito, no que você criou ali, e aí, como eu sempre gostei muito de editar, juntou as duas coisas, cara, e virou aí o AGESP, que é hoje, né, que bom, né, cara, mas eu percebo que você é sério, você fala assunto sério, né, mas tem uma pitada ali, bem equilibrada de humor, né, cara, isso aí é, é bem bacana, mas me diz aqui, quais as suas expectativas aí, para a nossa área de segurança privada, cara? Cara, as expectativas que eu tenho são, são boas, Ediland, por mais que, é, a gente vem lutando por muita coisa, Estou, cara, sinceramente, eu sou otimista, porque, cara, o mundo está mudando, as coisas estão mudando demais, né, a gente vê, que coisas que a gente jamais imaginava passar, estamos passando nesse momento, então, eu tenho boas expectativas, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão por trás, e das câmeras, que vem com a proposta legal, que de fato, né, quer fazer algo pela categoria, independente de qualquer coisa, então, eu, eu, tipo assim, eu gosto de ser mais otimista, independente de qualquer coisa, esse tio, esse tio meu mesmo que eu tenho, muitas vezes, quando eu falo, olha, eu ainda sonho, né, do vigilante ter o seu poste de arma, eu ainda quero ver isso, eu quero presenciar isso, ele pensa, e não, cara, isso, vem de muito tempo, isso é pura balela, isso é pura conversa, pabou e dormir, né, igual a gente fala aqui, cara, se a gente não for otimista, se a gente não pensar no, no algo bom que pode acontecer, vai sempre continuar a mesma coisa, até porque, isso precisa partir de alguém que é otimista, para a coisa começar a acontecer, né, João? Sim, eu também sou muito otimista, cara, eu, mas eu sou otimista, analisando a nossa realidade, não sou aquele otimista por ser otimista, não, eu vejo que realmente, a gente está indo por um caminho aí, eu postei no Instagram, esses dias, até repostei o que o nosso amigo Douglas postou, né, uma matéria de jornal, dizendo que o mercado de segurança privada, está aquecendo aqui no Estado do Espírito Santo, isso aí vai ser uma tendência nacional, cara, a economia estava bem aquecida, até vinha essa pandemia aí, né, a economia está vindo muito bem, agora nós tivemos aí um PIB que, os negacionistas aí, que torcem, né, para a política do quanto pior, melhor, né, pô, tivemos um PIB aí que ninguém estava esperando, uma coisa boa, a economia está melhorando, logo, logo, pode dar um boom aí, cara, e melhorar para todo mundo, então o cara tem que estar preparado para o mercado de trabalho, né, cara, e eu sei que você deu uma resumida aí, mais ou menos aí, falando quem é você, mas fala para a gente, especificamente, para a gente entender aqui, a sua experiência na área de segurança privada, nesses anos que você tem de experiência, o que você já fez aí na área de segurança privada? Cara, na área da segurança privada, a minha maior experiência que eu tive mesmo, foi como vigilante patrimonial, mas eu passei por diversas áreas aí, como escolta armada, já fui líder, né, líder também de equipes, fiz SPP, também, tanto para a empresa, e tanto também no particular, e eu vim me especializando durante todo esse tempo, independente de qualquer coisa, eu via que, ia chegar o momento de ter que desligar da empresa, devido ao meu problema de visão que eu tenho, mas nem por isso eu nunca parei, cara, eu sempre continuei ali estudando, me capacitando, fazendo o que dava para fazer, e fui passando nos demais cargos, na área de segurança privada, fui supervisor também na empresa que eu trabalhei, por duas vezes, teve uma época em que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu tinha uma visão de morar em Portugal também, fui para lá, saí, cara, deixei as portas abertas, quando eu voltei, essa mesma empresa me recebeu, e dali para frente, eu fui me aprimorando cada vez mais, a empresa, ela não tinha tantas prestações de serviço, como ela não tinha escolta toda hora, ela não prestava o serviço de escolta toda hora, ela não tinha um transporte de valor, ela se mantinha com os postos patrimoniais ali, com alguns serviços gerais, alguns serviços de limpeza e portaria, então por esse motivo, eu não tive aquele leque de experiência em todas as áreas, eu sempre aprendi um pouquinho de cada coisa, conforme dava para pegar, mas aí o bom era que eu sempre estava preparado, cara, uma coisa que você usa muito aí no seu canal, que você fala bastante, e a oportunidade, a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, e isso, cara, é uma realidade que eu vivi, toda vez que surgiu uma oportunidade, sempre o meu nome estava na lista, justamente por causa da qualificação, justamente por causa da capacitação que eu tinha, da prestação a qual eu oferecia, para a empresa, para o cliente ali, e toda vez que surgiu alguma novidade, cara, meu nome sempre na lista, estava sempre na lista, não, chama o Diógenes, ele assume esse B.O. aí, é dele, esse cargo aí, põe ele aí, se fosse para liderar a equipe também, chama ele aí, e tudo isso aconteceu justamente por causa da capacitação, se eu não tivesse me capacitado, cara, eu teria continuado no primeiro posto que eu trabalhei lá, que foi um saco, um posto ruim que só o caralho lá, e eu tinha ficado lá até hoje, e aí justamente porque eu fui me especializando, eu fui aprendendo, eu não tive a oportunidade de, como eu disse para você, de ficar muito tempo em cada cargo, justamente pela empresa que eu trabalhava, mas, cara, toda vez que me colocava num posto diferente ali, eu aprendia bastante, toda vez que surgiu uma oportunidade ali, eu sugava o máximo dela que eu podia, para poder ter esse histórico, de conhecimento, de especialização, para que se eu amanhã ou depois eu ficasse desempregado, eu teria total certeza que isso não seria um problema para mim, né? É isso aí, cara, eu acho que o cara tem que estar preparado, né? Falar nisso, deu o depoimento do nosso guerreiro aí, nosso amigo que não conseguiu emprego, passou, venceu a reciclagem dele, aí ele renovou a reciclagem dele, fez os nossos cursos, e hoje está com dois empregos, e não param de chamar ele para entrevista, é o Martin Liel. Agora você fala, esse depoimento dele, para você, cara, tem preço? Cara, não tem preço, isso aí, faz valer a pena, tudo que eu passei, que eu passo, de cansaço, de desgaste, de entrega, de várias coisas que eu passo, que ninguém sabe, para poder, estar ajudando essas pessoas, é o que eu falo, o meu canal, a minha empresa, eu, tenho uma função social, desde o começo, hoje, eu uso aquela, a estratégia de paredo, é 80-20, 80% do meu conteúdo, é gratuito, 20%, talvez não seja nem isso, é pago, que são os cursos, porque ali você vai ter que estudar, tem uma plataforma, que eu tenho que pagar ela, que ela administra tudo, os vídeos estão lá, você já sai com o certificado, tudo certinho, eu tenho que pagar um CNPJ, para o seu certificado ser válido, então, não dá cara, para mim também, eu tenho que comer, eu tenho que comer, por mais que, eu sou um cara humilde cara, por mais que eu gosto de coisas, boas de qualidade, para o meu trabalho, eu sou um cara humilde, olha, essa camisa aqui da C&A, tudo preta, só uso camisa preta, para economizar, então assim, não é para ostentar, a gente também precisa comer, precisa viver, tem dignidade, então assim, 80% do meu conteúdo, é gratuito cara, se o cara entrar aqui, na descrição do nosso vídeo, que a gente está fazendo aqui agora, tem treinamento gratuito, de três passos, para ele conseguir, a vaga dele de emprego, como fazer um currículo de excelência, várias outras coisas cara, várias outras coisas, então, você falou uma coisa muito interessante, do cara estar preparado, e é o que eu, eu sempre foquei nisso cara, não só a sorte, mas como o sucesso também é, quando a oportunidade, encontra o preparo, às vezes a oportunidade, encontra o cara, mas não o preparo, ele não está preparado, aí, ele pode ser até promovido, mas da merda ele sai, eu já trabalhei com várias pessoas, que foram promovidas, e não estavam preparadas, eram excelentes vigilantes, e saíram como pessoas ruins, como profissionais ruins, olha como é que você muda, a jornada do cara na empresa, o cara é um excelente profissional, e aí promove ele, a supervisor, aí dois pensamentos, a empresa tem, eu perdi um excelente vigilante, e, pô, esse cara cagou o pau, sai como ruim da empresa ainda, então o cara tem que se preparar, uma obrigação sua se preparar, cara, hoje eu estava aqui, a gente estava conversando aqui, eu sempre converso com o pessoal da minha equipe, por mais que eles não sejam da área de segurança privada, agora eles sabem muito sobre segurança privada, que já, o mais novo aqui, já está indo, já está indo para dois anos, que trabalha comigo aqui, então eu estava falando, cara, tem cara, que ele, ele não quer nada, ele não quer nada, ele acha que o custo de vigilante que ele fez, é o máximo que ele poderia ter feito, mas ele não percebe, que tudo que ele fizer, é para benefício dele mesmo, então o cara só quer, o cara vai para ela e desculpa, não, que precisa de uma peixada, e tem cara que usa isso, como um escudo, como uma proteção, para o insucesso dele, naquele momento, tá, o nosso colega ali, que conseguiu dois empregos, ele viu que ele tinha uma oportunidade, falou, cara, aqui tem uma oportunidade, eu vou aqui, foi e deu certo, outros, vê até que é uma oportunidade, e bota um monte de empecilho na frente dele, fala, não, você precisa de uma peixada, e usa isso, como um escudo de proteção, para o insucesso dele, ele fala, não, eu não consegui, porque eu não tenho uma peixada, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, quando você tiver uma peixada, vamos botar que, o seu amigo vai levar, vai te indicar lá na empresa, a primeira coisa, que aquela pessoa lá, que vai receber, a sua indicação, vai falar para o seu amigo, é o seguinte, é, traz o currículo dele, tem, se a indicação fosse boa, eu não pedi emprego, não pedi o currículo, ninguém, vai contratar o cara, se eu não pedi o currículo, é mesmo cara, o cara é bom mesmo, beleza, então, traz o currículo dele, que eu vou ver, se o cara, vai lá, você tem indicação, o cara te indica, o seu currículo, é uma bosta, o que que vai acontecer, queimou o cartucho, seu e do seu amigo, próxima vez, seu amigo quiser indicar alguém, o cara fala, pô, de novo, aquele último celular, pelo amor de Deus, então o currículo, e eu tenho um recado rápido, aqui Jorge, o currículo, é a primeira coisa, que chega na empresa, então presta atenção, nesse recado aqui, esse aqui, é um currículo, muitas pessoas, não dão muita atenção, a importância de um bom currículo, mas ele, é a sua porta de entrada, para uma empresa, a empresa, ela não conhece nada, sobre você, e as informações, que ela precisa, ela encontra aqui, o que você sabe fazer, as suas qualificações, imagine você, disputando a vaga de emprego, com outros vigilantes, e você com currículo, com curso de supervisor, operacional administrativo, olha a diferença, do seu currículo, para o currículo, de quem não tem, o curso de supervisor, seu currículo, após o curso, cursos extracurriculares, curso básico de vigilante, curso de supervisor, de segurança operacional, administrativo, técnica de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade, dos contratos, agora, olha o currículo, do seu concorrente, cursos extracurriculares, curso básico de vigilante, seja sincero, qual dos dois currículos, você escolheria, então clique no botão, saiba mais, e começa a fazer, o seu curso de supervisor, agora mesmo, te aguardo lá, no portal do aluno, até lá. Você que está assistindo agora, e você está correndo atrás, da sua vaga de emprego, você já pensou, quantas oportunidades, você perdeu, por não ter um currículo, que chama a atenção das empresas, então não perde tempo não, cara, entra aí, nos links, que estão aí na descrição, conheça os nossos cursos, que vão potencializar, o seu currículo, e ajudar você, a entrar, ou até mesmo, ser promovido, crescer, na área de segurança privada. É ou não é, Diógenes? Você acha, o que você acha, a indicação é 100%, a gente sabe que indicação existe, mas, o que você acha, o cara precisa só da indicação, qual a sua experiência com isso aí? Cara, claro que não, viu, Dilan, eu acho que assim, o vigilante, cara, ele tem que sair, desse pensamento medíocre, de achar que, que é tudo igual, para todo mundo, né, ele tem que sair, desse pensamento medíocre, de que, ah, para mim conseguir emprego, eu preciso de uma indicação, cara, eu costumo dizer, que para quem depende, de uma indicação, vai sempre depender, de outra pessoa, para se manter empregada, a pessoa que ela, ela corre atrás, ela se especializa, ela faz por ela, independente de qualquer coisa, cara, independente de categoria, se tem direito a mais, ou se não tem, se está faltando, alguém olhar por ela, independente de se, se a empresa que você trabalha, ela está pouco se lixando, para você, cara, entenda que você, é o alvo de tudo, cara, você que está, não é a empresa, não é o seu empregador, que está colocando, a vida dele em risco, lá no posto de serviço, é você, você é o ponta da lança, então, não entenda, que se especializar, é gasto, cara, não entenda, que se você correr atrás, você vai estar jogando dinheiro fora, não vai, primeira coisa, você vai estar, investindo em você, até mesmo para a sua autoproteção, e cara, depois que você se especializa, você não precisa, indicação, você nunca mais vai precisar disso, cara, você não vai precisar de indicação para você ser promovido, você não vai precisar de indicação para você conseguir emprego, porque a sua capacitação profissional, o seu conhecimento, cara, vai fazer isso por você, então, eu não concordo, antigamente, cara, quando eu comecei, eu sempre, eu tinha esse pensamento também, de lá, poxa, eu preciso de alguém para me indicar, eu lembro que, ali no meu, cara, olha que louco, nos meus seis meses, depois que eu terminei o meu curso de formação, eu ainda não tinha conseguido emprego, de lá, e eu tinha visto que todos, todo mundo que tinha feito curso junto comigo, já estava trabalhando, e eu pensava, cara, eu não estou trabalhando, porque não consegui ninguém para me indicar, né, eu não conheço ninguém que pode me ajudar, eu tinha esse pensamento, ao ponto de querer chegar em casa e rasgar os meus certificados, cara, eu pensava, poxa, eu preciso de fazer algo para mudar isso aqui, cara, eu não posso ficar, indicação não vai me levar em lugar nenhum, eu não estou conseguindo ninguém para me ajudar, cara, e quando eu tive esse alerta de lá, que eu não precisava de indicação, que eu precisava de estudar mais, que eu precisava de me especializar, as oportunidades começaram a aparecer, né, porque oportunidade não cai do céu, cara, a gente tem que criar ela, oportunidade se cria, e você cria suas oportunidades estudando, cara, se especializando, todos os caras, todos os amigos que eu tive, né, ali na escola de formação, que conseguiram emprego, cara, por indicação, perderam emprego, ficaram desempregados, muitos deles até mudou de categoria, foi caçar outra coisa para fazer, justamente por esse pensamento meio díocre, de que, ah, eu preciso de indicação, eu preciso de alguém para me ajudar, para me crescer na empresa, eu preciso de puxar saco, né, eu preciso ser um puxa saco de alguém, não, cara, você precisa simplesmente, de correr atrás, até porque é a sua vida que está em risco, é o seu ganha-pão, é o seu emprego, é a decisão, a escolha que você escolheu, para você fazer, né, que é trabalhar aí como um vigilante patrimonial. É isso aí, cara, a gente não pode colocar desculpas, se tem algo que eu possa fazer, eu tenho que fazer, o que está faltando para mim, é um curso de especialização, é melhorar meu currículo, eu vou fazer, depois que eu tiver feito tudo isso, corrido atrás, e aí sim, eu vou poder olhar onde está o erro, enquanto você não está conseguindo, porque você deixou de fazer alguma coisa, o errado é você, o errado é você, você tem que fazer o melhor, porque até porque, você, outro dia eu fui corrigido aqui na live ao vivo, você acredita? Eu falei que você estava gastando com o curso, aí um aluno meu foi me corrigir, o Ediland, gastando não, ele está investindo, porque é um investimento, cara, você aumenta a sua munição que você tem de conhecimento, cara, você sai, o cara sai diferente do curso de supervisor, de qualquer curso, de qualquer treinamento, o cara sai diferente com outra mentalidade, ele vai conhecer coisas avançadas, que eu usava no dia a dia, que me ajudava, e dos ajudavam, a minha equipe, então assim, algo que ele vai aprender, que vai ajudar ele para o resto da vida, na carreira dele de segurança privada, então assim, se tem alguma coisa que, tem que ser feita, tem que começar por mim, não esperar, cara, isso aí é o negócio de indicação, repito, não estou falando que não existe indicação, existe indicação, mas será que você é a melhor indicação hoje? Talvez o, para aquela vaga lá, está indo você, indicado, mas os três, quatro indicados, e aí? Qual é a melhor indicação? Todos vão ter, vai ser pedido, traz o currículo dele, quem tiver o melhor currículo, leva, parou para pensar? Faz sentido para vocês? Faz sentido, Jorge? O cara que vai, não vai um indicação só, vai várias. Com certeza, e outra, fica até a pergunta, até para pensamento, e se fosse, e se fosse você o contratante, quem você contrataria? Exatamente, exatamente, eu, eu que já contratei muito, eu posso dizer para você a verdade, não existe, ninguém quer colocar peixada, peixada é uma coisa ruim, quando chegava uma peixada lá, é ruim, cara, porque o cara já chega indicado, eu gosto de, eu escolher, ver aquelas qualidades, que eu consigo identificar, para mim ter menos trabalho, porque trabalho vai dar, porque o cara já está começando ali, ele vai ter que pegar o meu ritmo, fazer do jeito que eu gosto, para entrar na minha equipe, se encaixar, durante três meses, eu vou trabalhar esse cara, então se ele já chega viciado, já chega, vai me dar mais trabalho, eu gosto, eu escolher, então eu sei que todo mundo passa por isso, quem é, que está aí, trabalhando bastante tempo, e tem que selecionar sua equipe, sabe disso, então não adianta, peixada, lá onde eu trabalhei, nem o patrão indicava mais, ele passou raiva com isso, uma vez que deu problema, eu falei, foi o cara que se indicou lá, e aí, o que a gente faz? Não, ele falou, segue o procedimento, aí seguimos o procedimento com o cara, porque o cara estava dando trabalho, e o cara já estava se achando, porque ele estava sendo indicado, pelo dono da empresa, então tem que tomar cuidado com isso. O ruim é isso aí, imaginar. O ruim é isso aí, cara, porque a pessoa, por muitas vezes, ela já entra com esse pensamento, que é melhor do que todo mundo, né? Sim, aí, as empresas, elas evitam, ninguém gosta de peixada, é o que eu te falei, imagina, o cara tem que saber se colocar no lugar da empresa, imagina que você tem uma empresa, cara, deu trabalho para você conseguir aquele contrato, dá uma competição, os caras estão cortando dobrado, para pegar um contrato, quem vai ficar no contrato, se você ganhou lá a licitação, pegou aquele contrato, o vigilante, você vai colocar qualquer um lá, cara, você vai colocar um cara que foi indicado, mas você não avaliou, se ele tem um conhecimento melhor, se ele, as empresas estão olhando tudo isso, cara, porque elas têm muito para procurar no mercado, e é aquilo que eu te falei, uma peixada nunca vai sozinho, tem várias pessoas para indicar também, você vai ser a melhor indicação, presta atenção, não fica só no peixado isso aí, cara, eu ouvi muito, quando eu estava fazendo o curso também, às vezes eu estava sentado lá no meio fio lá, faltava pouco tempo para entrar na aula, e tinha um cara fazendo a reciclagem, e estava lá de bonezinho, camisa de curso de escola antiga, eu fui olhando para ele e falei, pô, esse cara já é velho de vigilante, cara, aí ele conversando com outro cara lá, que ele conhecia, que estava conversando comigo, eu falei, cara, você trabalha muito tempo aí, está tendo várias, está mais tranquilo para entrar, ele, você tem peixada? Eu falei assim, cara, não tem conhecimento de ninguém nessa área, ele falou, esquece, tem que ter uma peixada, eu tenho um contato aí que vai me colocar, aí outro dia ele passou no posto, eu estava trabalhando, ele desempregado, eu não tinha peixada, ele tinha, cadê ele? Naquele momento ali, eu entrei primeiro que ele, entrei sem nenhum tipo de peixada, nenhuma, não conhecia ninguém na empresa que me chamou, e digo mais, era a empresa que quando eu olhei o cartaz, eu falei, qualquer empresa, Deus, menos essa aqui, porque tinha um cara lá, falando mal da empresa, que os caras tratavam o vigilante igual militar, eu falei, cara, essa empresa, eu te coloco no meio do mar, cara, aqui eu acho que está normal, talvez pode ter sido o seu áudio, talvez pode ter internet aqui então, é, mas às vezes dá uma picotadinha em volta, então era uma empresa que eu não queria trabalhar, resumindo, fiquei 13 anos nessa empresa, foi para mim a melhor experiência que eu poderia ter vivido na área, mas entrei sem peixada nenhuma, meu irmão, isso aí é mito, eu quero, Diógenes, que você dê três dicas, para que o vigilante tenha sucesso na área de segurança. A primeira dica, cara, que eu dou, é você ter um objetivo, né, você saber onde você quer chegar, né, você sair do, não ser aquele vigilante, que só mais um na empresa, né, você tem que saber onde você quer chegar, poxa, eu estou na empresa para quê, cara, qual é o meu objetivo, né, onde eu quero, quero ser um supervisor, eu quero ser uma agente de escolta, eu almejo trabalhar aí, no transporte de valor, caso a empresa que você trabalhe, né, preste esse tipo de serviço, o que que eu quero fazer nessa categoria, o que que eu quero fazer nessa empresa, aonde eu quero chegar. A primeira, a primeira dica que eu dou é essa, você precisa de um objetivo, para que você não seja mais um, né, mais um funcionário apenas da empresa, mais um número, mas sim, de fato, um profissional que vai somar com a empresa, e também, né, ter aí o seu retorno, né, a sua promoção, que você deseja, o sucesso que você deseja ter na empresa. Então, a primeira dica é essa, tenha um objetivo, cara, não seja mais um. A segunda dica, além de você ter um objetivo, cara, é saia do padrão, saia desse pensamento medíocre que a maioria tem, de que para ter sucesso na empresa, é preciso fechada, é preciso indicação, não fica com esse pensamento de que, ah, porque a categoria é ruim, eu não vou fazer nada, porque, porque, sei lá, a empresa não olha para mim, eu também não vou fazer nada. Tira esse pensamento da cabeça, para de agir como a maioria faz, né, de pensar, poxa, todo mundo vai sempre arrumar um anticulpo, um culpado, para tudo, da política, o governo, não olha para a categoria, a categoria é deixada, as traças, a empresa não importa para mim, ah, eu não tenho um poste de arma, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, cara, saia desse pensamento medíocre, faça por você, independente de qualquer coisa, independente de categoria, independente de empresa, saia desse pensamento padrão, que a grande maioria pensa desse jeito. Então, esquiva desse negócio aí. E a terceira dica, cara, é fácil acontecer, Dilão, se especialize, né, corra atrás de conhecimento, invista em você, porque esse conhecimento vai ser levado para você a vida inteira, não vai ser só por um dia, por dois, né, você vai levar esse conhecimento para a sua vida inteira, você vai poder aplicar ele aí também, dentro ou fora do seu posto de serviço, então, corra atrás, não caia nessa balela de que isso é um gasto, não caia nesse pensamento medíocre que a maioria tem, e faça acontecer, cara, você tendo o objetivo, fugindo desse padrão, desse pensamento besta que muitos têm aí, as coisas vão acontecer para você, você vai criar oportunidades e você vai ter sucesso na empresa que você trabalha, e isso vale não só, cara, para a categoria de segurança privada, mas como para qualquer outra, você precisa saber onde você quer chegar, para que você não seja sempre só mais um, só mais um vigilante, só mais um funcionário, só mais um isso ou aquilo, e é isso. Show de bola, Diógenes, o pessoal do Instagram aqui está, eu expliquei no começo, mas as pessoas vão entrando no decorrer da live, no Instagram está sem áudio, porque nós estamos em um diálogo, eu estou com fone, e o Diógenes está com fone, para não ter retorno, a gente usa o fone, mas você consegue entrar tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Facebook, é facebook.com barra vigilante QAP, tá bom? A foto, que o rapaz perguntou aqui, é a mesma foto que está aí no nosso Instagram, tá? Arroba vigilante QAP, também você entra lá, e você pode entrar também pelo nosso canal, no YouTube, Vigilante QAP, só procurar lá, nossa live está ao vivo, aí você vai conseguir ouvir tanto o meu áudio, quanto o áudio do Diógenes, de qualquer forma, essa live também vai ficar gravada no nosso canal, beleza? Diógenes, quais os seus projetos para o futuro? Qual é o seu foco, cara? Isso aí também inclui o seu canal, o que você pensa aí para o futuro aí, do Diógenes, do canal, quais são os seus projetos? Cara, com relação aos vídeos, eu pretendo continuar na mesma pegada, trazendo humor aí, com informação, pretendo também, está nos meus projetos também, Dirland, de no futuro aí, e também fazer um filme, eu vi que você vai participar do Escolta Armada aí, eu queria saber mais sobre esse personagem depois, Dirland, parece que o Vigilante lá pode usar barba, né? É, cara, tem essa polêmica aí, mas lá no filme, lá é bem explicado por que ele está de barba, eu vou ficar falando aqui, senão eu vou ensinar uns macetes aí, as empresas vão ficar chateadas. Também você não pode dar spoiler no filme, né? Não, eu vou, vai ter uns, amanhã mesmo eu vou editar um, um make-off que a gente gravou lá, uma entrevista que eu fiz lá, semana que vem tem vídeo aqui, sobre o filme. Pois é, como eu estava dizendo, eu também tenho, essa vontade também, de ter, criar um filme, né? Eu já até comecei a escrever roteiro também, e eu pretendo mais na frente, lançar um filme também aí, para poder diferenciar um pouco, e também somar mais com a categoria aí, no conteúdo audiovisual, né? Pretendo também, Ediland, finalizar o meu livro, que eu já estou escrevendo também, já tem alguns dias, né? O que topo, cara. Eu estou fazendo um vídeo aí, um vídeo, acostumado com o YouTube, estou escrevendo um livro chamado Despadronize, em breve ele vai sair aí, tá? Muito bom. E a gente, vou até mandar um exemplar para você aí, quando sair, a gente também está com esse livro aí, na pegada, de tirar esse pensamento padronizado do vigilante, de tirar essa visão de que, que já vem, né, cara, há tempos aí, desde quando surgiu a segurança privada aí, então, realmente é algo para mudar, para despadronizar mesmo, muita gente até chegou e falou para mim, cara, esse canal seu eu deveria chamar, não era gesto não, era fora do padrão, porque você faz um vídeo totalmente diferente. Então, aí eu pensei, foi a partir disso, então, que também surgiu a ideia de fazer o livro, eu pensei, rapaz, seria um bom nome para dar para o livro ao qual eu estou escrevendo, né? E aí eu coloquei esse nome, Despadronize, que vai sair em breve aí também, que é nessa pegada também, de tirar esse pensamento padronizado do vigilante, para poder ir de uma forma, despertar, né, de lá, poder compartilhar o conhecimento também, fazendo com que o vigilante, ele, ele tome um outro rumo, que não seja esse, né, de sempre arrumar uma desculpa para tudo. E o canal, cara, além desse projeto que eu quero também lançar o vídeo, é continuar nessa pegada mesmo, Edirão, a gente sempre fazendo os vídeos aí, de humor, com muita informação, a gente estava com o nosso blog aí agora, né, que você me deu a dica, e a intenção sempre é somar, cara, a intenção sempre é somar, e eu não me desliguei da categoria, né, não quis fazer isso, eu me senti muito mal, o tempo que eu tive longe dela, né, mesmo hoje, não estando na ativa, né, não tendo um contrato vitalício numa empresa, eu me sinto vigilante, pelo curso, pela formação que eu tenho, né, pelo algo que eu já conquistei, não parei de estudar, cara, mesmo não trabalhando, mesmo não, não, né, não tendo mais ligação nenhuma com a empresa, eu estou sempre fazendo curso, cara, eu estou sempre atrás de conhecimento, estou sempre investindo, né, e é isso aí, meu irmão. Você tocou no assunto do filme, é interessante que, você é do Goiás, né, de Goiás, de Goiás, o pessoal fala muito do Goiás, a gente acaba falando errado também, mas teve a participação do instrutor Márcio Soares, que é de Goiás, eu não sei se você conhece ele, ele é de Goiás, estava lá, veio, pode falar. Eu conheço ele assim, não pessoalmente, pessoalmente, né, eu conheço ele mais também só pelas redes, aí a gente já trocou uma ideia, inclusive ele está até devendo uma visita aqui, se ele estiver vendo esse vídeo aí, eu estou esperando, viu, Marcio? Mas ele está no filme também, né, Dilão? Isso, ele saiu lá de Goiás, e mais de mil quilômetros de distância, longe pra caramba. Dirigindo, né? Dirigindo com a família, com o filho e com a esposa, e foi lá fazer o filme. Respondendo rapidamente aqui, o nosso amigo Alessandro Marcília, o valor está no site, aqui na descrição tem um link de acesso ao curso, tá bom? Eu não gosto de falar de valor, porque se você fala do valor, não tem como você mensurar se aquilo vale, aquilo que você está falando que vale. Você tem que entrar e ver tudo que você vai levar, tudo que você vai aprender, tudo que vai agregar a sua profissão, né, a sua carreira de segurança privada, se você fizer o curso. Então, entra aí, conheça lá, tem um vídeo apresentando o curso, inclusive, eu vi o seu review do curso de supervisor, eu achei muito maneiro, ficou bem explicado, né, você fez um bom trabalho, Jorge, apresentando o curso ali, tirando as dúvidas do pessoal, um review é muito importante, né? Tem muita gente que, que, quer fazer o curso, tem as dúvidas, mas aí, eu tenho até o pessoal comentando aqui, nosso aluno Fabrício Vieira Antunes, né, que está cursando o curso de supervisor, e está gostando muito, está quase terminando. Então, vale a pena você se especializar, fazer os seus cursos, e o que significa a GESP? Fala para nós. A GESP, antes, né, era a agência de segurança privada. Pelo canal, Ediland, se tornou agente de segurança privada. Foi uma ideia totalmente diferente, né, foi uma ideia diferente da inicial, né, e eu pensei, eu sempre pensava, eu pensei assim, poxa, qual o nome que eu vou, que eu vou colocar nesse canal? Sempre só vinha Vigilante Queapê, Vigilante Queapê, mas Vigilante Queapê já tem. E aí, eu pensava, Vigilante Operacional. Eu pensava, rapaz, se eu colocar um nome desse, né, Vigilante Operacional, o pessoal vai achar que, vai achar que é um canalzão sério, né, um canal padronizado, com operações aí de vigilante, eu sei lá. Eu pensei, ah, vou manter o mesmo nome que eu já segui, ia da agência, né, que a gente criou aqui, a gente criou a agência numa época muito ruim, assim que criou a agência, veio a pandemia, né, e aí a gente perdeu muitos eventos que a gente fazia, mas, cara, eu acho que foi preciso isso acontecer, porque senão, hoje não teria esse canal aí, né, não teria como... você tinha uma empresa, você tinha uma empresa. Eu comecei com... Isso, começou com uma empresa, né, só que não vingou devido à pandemia. Se encarou como empreendedor ali. Entendo. Foi. Só que aí, infelizmente, não vingou por causa da pandemia, né, porque a gente estava pegando mais só eventos, e aí foi onde eu tive que abrir mão. Mas é igual eu falei para você, tem mal que vem para bem, Adilán, a gente muitas vezes acha que não entende, né, as coisas que acontecem na nossa vida. foi assim para mim, desde o descobrimento da doença que eu tive nos olhos, eu pensava, poxa, agora vai ser o fim, né, muita gente até fala, poxa, Diógenes, você, cara, com a limitação que você tem, com baixa visão, você edita muito bem, você presta um trabalho bacana no YouTube, cara, enquanto tem muitas pessoas aí que tem tudo e não faz nada. E eu pensei, cara, é o aprendizado que a gente tem que dar, né, passar isso para as pessoas. Sim. O Fabrício está perguntando aqui, Fabrício Mesquita, agente de fiscalização, é a mesma coisa que inspetor operacional? Olha só, cada empresa tem uma forma de falar, chamar o agente fiscalizador, aquela pessoa que vai representar a empresa para fiscalizar, ver se os funcionários estão cumprindo ali com as suas obrigações. Algumas usam o nome de supervisor, outras o nome de inspetor, outras de encarregado, outras de fiscal, e por aí vai. Mas a função geralmente é a mesma. Às vezes eles mudam e criam uma hierarquia, né? Onde eu trabalhava, por exemplo, era supervisor, aí tinha um inspetor que trabalhava à noite ou em contrato, e por aí vai. Tinha um encarregado, então, mas o serviço, quando não tem essa hierarquia, qualquer nome é a mesma coisa. O serviço é o mesmo. Diógenes, quem quiser encontrar o canal de hoje do AGSP e suas redes sociais, fale aí para a gente as suas redes sociais para que o pessoal possa te encontrar. Então, eu tenho um canal no YouTube que é AGSP Segurança Privada, tenho uma página no Facebook e também no Instagram que também é o mesmo nome, AGSP Segurança Privada, e também tenho o meu perfil pessoal que é o Costa. Só isso. São só essas três redes, né? Que eu citei aí. Muito fácil de achar. Inclusive, Ediland, falando aqui das redes sociais, o nome do canal também, eu lembro que eu pensei em colocar o meu nome, mas eu tenho certeza que até você aí não deve saber escrever meu nome certo, né? Ah, não sei. Com certeza, eu devo ter escrito errado. Pensei, poxa, como que as pessoas vão me achar também no canal, né? Como que as pessoas vão me achar no Instagram? Então, por esse motivo, ficou aí o nome, AGSP e também no perfil pessoal. É Dio Gênesis, né? De Diógenes. Não, não é, não. Ainda tem o R, Dio. Meu nome, ele ainda tem o R. Ele tem o R. Diógenes. É, tem o R aí, porque na época, eu acho que a mãe não tinha televisão, né? Inventou esse R aí. Um amigo de um... Eu tinha um fórum há muitos anos atrás, cara. Ele ajudou muito a gente. Ele era um dos administradores. Eu lia o nome... A gente chamava ele de Dio. Não é Dio. Eu até chamava você de Dio, que eu lembrei dele. Quando você me chama de Dio. Dio, é. Eu lembrei dele. Foi mais fácil falar Dio. O Dio. Aí, quando eu lia, eu nunca tinha visto esse nome, né? Eu falei, cara, que nome... Ele foi me zoado o meu nome. E aí, Dirlã, eu falei assim, e o seu, Dio Gênesis. Só que não é Dio Gênesis. A pronúncia é diferente. É Diógenes, né? O seu ainda tem o R para piorar ainda, né? Ainda tem para piorar, Dirlã. Esse nome, eu vou falar para você. Cada pessoa que escuta, ela interpreta o nome diferente, viu? Sai Dio Gênesis. Sai Dio Gênesis. Vou falar para você, cara. Eu não esquento mais a cabeça quando a pessoa fala meu nome errado. Aí vem um cara e fala assim, ô, Darlan. O seu nome é bacana. Cara, depois que a pessoa aprende a falar aí de Dirlã, beleza. Mas aqui, rapaz, quando os outros falam assim, ô, Darlan, me diz uma coisa. Eu falo, pois não. É, sim, sim. Eu não reclamo, eu não falo, eu não corrijo a pessoa. Tem gente que fala assim, por que... Pode falar. Tem gente que fala assim, por que você não corrige, cara? Quando a pessoa acionou, eu falo, rapaz, vou ficar corrigindo o tempo todo. Então, deixa eu falar do que está. Está tudo bem. É desse jeito, cara. É desse jeito que acontece comigo também. Eu lembro, Darlan, que no começo ali, quando eu conheci o seu canal, você se apresentava como chatuba, cara. Como é que veio essa parada aí? Vou te explicar, cara. Quando eu... Eu já falei algumas vezes aqui a história do Vigilante QAP. Eu tinha feito com o Jovem Design, eu queria vender site, eu queria ter um portfólio para falar, esse site foi eu que fiz, esse tal. Eu fiz um site, um portal top para o sindicato coisa mais linda do mundo. Para mim, tem um material para vender. Botei um preço bem baratinho para eles, mandei e-mail para eles lá e eles cagaram para mim. Não me deram ideia, não me retornaram. Eu tinha feito um site com mural de recados, com sala de bate-papo. Hoje isso é banal, né? Hoje tem o WhatsApp e tudo mais. Naquela época tinha não, meu irmão. Naquela época que bombava era a sala de bate-papo do UOL, do BOL, que eu sei que você deve conhecer. Tinha uns flogão também, parece. É. Então tinha a sala de bate-papo, coloquei lá os links que eram com a novidade na época onde você tirava todos os documentos. Cara, vinha gente do Brasil toda para tirar documentos no meu site. Na época era novidade. Hoje, todo mundo sabe como fazer, mas na época não. Os caras iam lá, o site ficou muito famoso por causa disso também. O pessoal ia lá tirar os documentos. E aí, o sindicato começou a me procurar para me divulgar as manifestações que ia ter, as assembleias, as paralisações do caramba quatro. Aí, com medo de represária, na época, eu falei, pô, não vou usar meu nome, porque ninguém sabe que eu estou por trás desse blog aqui não. Botei o nome Chatuba. Entendeu? E eu... Mas esse nome é do... Ele... Hã? Cara, vou te explicar. Esse nome, tinha um pancadão na época, muito tempo atrás, que era do Chatuba, você lembra? Um funk do Chatuba. Lembro. Ah, tá. Foi no I. Eu gostava, eu falava com os caras, eu falei, cara, o dia que eu botar, tiver um carro, vou botar o nome dele assim, Chatuba, vou sair com esse som alto escrito assim, viemos pegar a mulher. Aí, a gente tinha um fórum, que a gente participava, antigamente tinha muito fórum, hoje, pessoal, depois, Facebook acabou com os fóruns, acabou com Orkut, acabou com tudo. A gente tinha um fórum, aí eu entrei com o meu nome lá no fórum, lá você tem que criar um nickname, né, para você se apresentar lá. O nome do nosso fórum era Piratas Download, era um blog de pirataria, meu irmão. Aí, eu fui, entrei, coloquei Ediland Silva, o cara, meu colega me zoando, pô, bota logo o seu CPF também no final aí, pô, tem que botar um apelido, rapaz. Eu fui, criei o outro, coloquei, pô, que apelido eu vou colocar? Eu não tinha apelido, eu fui, coloquei, Chatuba, lá. aí eu falei assim, para tudo eu usava Chatuba, para tudo eu usava, vai Chatuba para tudo agora. Aí eu falei, pô, eu não posso, não quero que a empresa que eu trabalhe saiba que eu estou por trás disso aqui, que eles podem encarar isso aqui como inimigo deles, porque tinha assembleia, tinha manifestação, pessoal, está confirmada a assembleia, está confirmada a manifestação na Praça 8, tal. Cara, lotava lá, e ajudaram isso aí, porque a partir daquele momento os vigilantes tiveram um ponto de encontro, então eu usei esse nome Chatuba. Com o passar do tempo, eu comecei a usar o meu nome mesmo, porque eu já estava cagando já, se a empresa ia achar ruim ou não, porque eu vi que eu mais contribuía do que eu atrapalhava, porque eu passei daquela fase de avisar quando que teria algum tipo de manifestação, alguma coisa, falar de greve, etc, que eu nunca fui sindicalista, mas naquela época eu ajudava nisso aí. Até que eu tive uma grande decepção com o sindicato. O que eu já falei, não vou repetir, mas enfim, eu tive uma grande decepção, parei de mexer com isso e ajudar eles, porque eles cagaram para mim também, que se dane. Aí eu comecei mais com conteúdo que ajuda o cara a se desenvolver e tudo mais, comecei a fazer faculdade, estudar mais área de segurança privada, me dedicar a conhecer a portaria e tudo mais, e aí acho que eu vi que eles encararam que eu mais ajudo do que atrapalharia, então eu comecei a usar o meu nome mesmo. Eu nunca tive problema por usar o meu nome também, por isso que eu usava o nome Chatuba. Então você é bem das antigas, que tem tempo já que já não usa esse nome. É, rapaz, mas na época assim, sim, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu falo assim, na época não tinha ninguém, na época não tinha ninguém que chegava, não sei não, ele era falando, poxa, tem um blog aí, cara, de um cara que chama Chatuba aí, que está bombando aí. Ah, tem. Alguém tem isso, ninguém falava isso. Uma vez até o nosso querido diretor Roberto Cardoso queria colocar esse trecho no filme. Foi um caso engraçado que eu tive, cara. você fez escolta armada, então você sabe que tem escolta que a gente faz que para um monte de carro de escolta, em alguma transportadora e fica os caras lá batendo papo, com ação fiada, esperando os caminhões saírem. A gente estava lá começando, aí o cara falou assim, cara, tem um blog aí, um site aí que é maneiro pra caramba, velho, é vigilante, que é AP, caraca, tem um monte, você tira documento, tem sala de bate-papo, tem isso, começou a falar tudo, ele falou assim, é mesmo, cara, você gostou, cara? Pô, aquele blog é meu, cara, eu sou o Chatuba lá, eu falei, que que foi, cara? Pô, o cara falou que ele é o Chatuba, que Chatuba, rapaz, eu conheço o Chatuba, rapaz, você não é Chatuba nada, meu colega, ele é o Chatuba, ele é o Chatuba, e fulano, tá falando que ele é o Chatuba, e foi engraçado, mas os caras aí, pô, você é boa, cara, é o cara mesmo, pô, você não tá vendo não? Os caras começaram a usar ele, mas foi engraçado, foi engraçado, mas começou a ficar conhecido entre os vigilantes, né? E ó, que não tinha nem canal, era só o site, entendo que o cara nunca tinha visto o meu rosto, tudo mais, poucos sabiam, né? Mas é, já tem bastante, bastante tempo que a gente tá nessa aí, tô desde 2008 com o meu blog, rodando, começou meados, 2007, né? Meados, 2007, 2008, e já veio o Vigilante QAP mesmo, que antes eu tinha um blog, um blog com... Não existia algum canal na época, Dilão? Não, não existia canal nenhum de segurança privada, esse é o primeiro que tem de segurança privada, quando eu criei canal, nem se falava em canal de segurança privada, não, esse foi o primeiro que teve, e eu comecei o blog bem antes do canal, tá? O canal veio bem depois, bem assim, depois do... O canal veio em meados de 2010, eu comecei com o blog ali em 2008, né? O canal veio depois. Mas essa é a história do Vigilante QAP. Bem, quero pedir a você que tá participando aí, não deixar de ir lá e se inscrever no canal A GESP, é maneiro pra caramba, hoje o Diógenes está aqui por causa disso, eu assisti, né, alguns vídeos, logo quando lançou, falei, cara, que maneira, esse cara é engraçado, esse cara leva jeito, mostrei por isso, e a gente fez contato com ele, hoje ele tá aqui, é porque ele tem um conteúdo de qualidade, é difícil, eu procurei ele, se você tem ideia, a gente procurou, nem sei como é que a gente se conheceu, mas eu vi ele primeiro, vi que eu tinha qualidade, o material dele, vi que tem futuro, então não deixe de se inscrever lá no canal A GESP, você vai gostar muito, você vai rir demais, com as histórias do Robson, né, falar nisso, pô, você tá me enrolando com o nosso vídeo, cara, você tá... Ah, eu mesmo, é, eu mesmo. Rapaz, Tem amigo meu me cobrando esse vídeo aqui lá. Cara, velho, sempre acontece alguma coisa, é incrível, cara, a última eu não posso te contar o que aconteceu não, mas é incrível, mas agora vai sair, sem sacanagem, semana que vem eu vou, já vou editar, eu já vou editar o, o making of que eu já gravei, né, mas eu já, eu já tenho a minha parte da minha fala, só já tá pronta, é só cortar e, logo, logo sai o nosso vídeo. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal Agéssimo. Robson, suas considerações finais aí da nossa live aí, pode falar o que você quiser. Bom, cara, isso aí, eu, pra mim, foi uma honra poder participar dessa live aqui, Edilão, eu sou muito grato pela sua amizade, sou muito grato aí, por essa parceria que eu tenho com você hoje, como a gente falou aqui, eu jamais imaginaria, cara, hoje estar aqui, numa live como essa aqui com você, desde quando eu conheci você lá na minha escola de formação, os instrutores ali rolando o seu vídeo, a gente admirando o seu trabalho, quem diria, hoje eu estou aqui, trocando essa ideia, batendo esse papo legal aqui com você, então eu sou muito grato, meu irmão, pela oportunidade que você me deu aqui, grato pela sua amizade, você é um cara nota mil, sabe que eu te considero bastante, e eu queria deixar o recado aí, pessoal, pra quem estiver acompanhando nessa live, vamos mudar esse pensamento, pessoal, esse pensamento medíocre, de sempre arrumar um culpado pra tudo, tá, a responsabilidade do nosso sucesso, é só nossa, não é de mais ninguém, independente de qualquer coisa, independente de empresa, qual você trabalha, talvez você está a tempo numa empresa, e você sente esquecido, você sente que a empresa não olha pra você, você sente que a categoria de fato, ela não tem a melhoria, os direitos que a gente quer, que sejam resguardados aí pra gente, cara, qualquer coisa, faça por você, lembre-se primeiro ali, primeiro ali, que o seu trabalho, cara, é o seu ganha-pão, né, antes de você estar na empresa que você está hoje, você almejou estar aí, né, você entregou o currículo na empresa, e cai pra dentro, cara, cai pra dentro, eu tenho certeza, que quando você começar a criar as oportunidades, elas virão, e se você estiver preparado, não vai ter coisa melhor, cara, porque se você não tiver, imagina só você receber uma oportunidade hoje, e o seu supervisor virar pra você, te dar uma oportunidade, e você não estiver preparado, de nada vai resolver, então cai pra dentro, cara, se for preciso, se despadronize, saia dessa média padrão, que tem aí no mercado, que o mercado, cara, categoria, precisa de profissionais, assim como você, que pensa dessa forma, e é isso aí, fica aqui meu, muito obrigado, Ediland, pela sua oportunidade, pra todo mundo que esteve aqui, até na live, até agora, e eu sou muito grato, meu irmão, muito obrigado. Show de bola, Diógenes, muito obrigado, cara, pela sua participação, você é um cara muito bacana, você é um, é um cara que, eu gostei rápido de você, que você é um cara muito gente boa, né, dedicado ao seu trabalho aí, faz uma parada muito maneira, que merece, reconhecimento, e eu tenho certeza que logo, logo, seu canal vai estar bombando aí, continue, cara, continue, não desista, continue nessa pegada aí, forte, gravando bastante conteúdo aí, que a galera gosta, eu gosto, e manda um abraço lá pro Robson, tá, galera, muito obrigado a todos que participaram dessa live aqui, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, né, participe das nossas lives, compartilhe o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais o link desse vídeo, amanhã estarei aqui, com Segurança Privada Notícias, às 16 horas, e eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Tchau, tchau, Obrigado.